Não quero ser igual, não quero ser mais um Que apenas te segue em meio à multidão Vou romper as barreiras com a minha fé Ouvindo a voz de Deus como fez João João Em minha frente estiver um grande mar E em perseguição vivi a faraó Eu sei que tua mão beguinha onde está E a chave de madeira abrirá o mar Não paro, prossigo Meu amor é o céu e de mim eu não desisto Sou santo, redimido, sou do meu Senhor Rejeito Babilônia pra Sião Eu vou Eu quero tua glória envolvendo o meu bebê Sentir tua presença até eu transportar Prefiro ser fiel, pois sou adorador Rejeito Babilônia pra Sião Eu vou Vou cantar, vou ou vai dizer que é santo Vou ser a fim Dizem santo, 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 santo Adorador é o que sou É minha exceção e meu DNA Adorador é o que sou Por isso não vou me calar Adorador é o que sou E sirva o grande Deus que já é Adorador é o que sou Meu alvo é o céu Não quero a paz, não quero elogios, não quero fama A minha glória é saber que tu me amas Se vento a caber de fojar, espacial eu vou Prefiro ser fiel, pois sou adorador Não quero a paz, não quero elogios, não quero fama A minha glória é saber que tu me amas Se vento a caber de fojar, espacial eu vou Prefiro ser fiel, pois sou adorador Adorador é o que sou Adorador é o que sou E sirva o grande Deus que já é Adorador é o que sou Por isso não vou me calar Adorador é o que sou E sirva o grande Deus de Israel Adorador é o que sou Meu alvo é o que sou Adorador é o que sou Adorador é o que sou Adorador é o que sou A minha glória é saber que tu me amas Não quero a paz, não quero elogios, não quero fama A minha glória é saber que tu me amas E se vento a caber de fojar, espacial eu vou Prefiro ser fiel, pois sou adorador Não quero a paz, não quero elogios, não quero fama A minha glória é saber que tu me amas E se vento a caber de fojar, espacial eu vou Prefiro ser fiel Adorador é o que sou Pois sirva o grande Deus de Israel Adorador é o que sou Meu alvo é o céu 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 Eu alvo é o céu Meu alvo é o céu Legenda Adriana Zanotto